Ele ia escorrendo e o cara saiu rodando. O Pelé é futebol. O cara fisicamente era perfil. Treinava também, né? Ele levava a sério. O Riverino assistiu a entrevista dele, não vai muito longe. Ele perguntava sobre o Neymar pra ele. Na Copa de 70, o Neymar também nem fosse convocado. Se fosse convocado, era pro banco. Quando o Pelé começou, o Pelé chegou e falou... Você quer ser jogador de futebol? Você tem que fazer mais do que os caras fazem. Porque se você fizer igual, você vai ser igual aos outros. Falou pra ele isso aí. O pai falou pra ele. Você tem que ser... ... ... ... ...